Boa noite galera, vai hoje mais uma aula pra vocês, é uma música muito bonita, chamada Separação, uma música do Exalta Samba. Como eu não sou cantor, eu sou kavaquinista, eu chamei o Péricles pra cantar pra mim, tá vendo? É uma música de nível médio que dá pra pegar bem tranquilo. E a vida tanta indiferença em teu amor, melhor assim. Pra que fingir se você já não tem amor? Se os seus desejos já não me procuram mais? Se na verdade pra você eu já não sou de coração. Eu só queria o que você fosse feliz, que outro consiga te fazer o que eu não fiz. Que você tenha tudo aquilo que sonhou, que sonhou. Mas sai embora. Antes que a dor machuque mais meu coração. Antes que eu voa pro merado de paixão. E me ajoelho, te implorando pra ficar comigo. Não disse mais nada, a dor é minha. E me ajoelho, te implorando pra ficar comigo. Mesmo que eu tenha te chorando pra ficar comigo. Como esquecer você. Eu só queria o que você fosse feliz, que outro consiga te fazer o que eu não fiz. Que você tenha tudo aquilo que sonhou. Que sonhou. Mas sai embora. Antes que a dor machuque mais meu coração. Antes que euannha, não tem nada de paixão. E meus joelhos te toram pra ficar Comigo, não te faz nada Agora é minha, eu me aguento, pode ser Mas muito eu venho, me chora pra aprender Como isso eu sei, você Mas vai embora, vai embora Mas vai embora, vai embora Eu te atingi a dor, mas não tem mais meu coração Meu coração, hoje eu morro E o velhão vai ser com paz E meu pai e o chão, e meus joelhos Te toram pra ficar Comigo, não te faz nada Agora é minha, eu me aguento, pode ser Mas muito eu venho, me chora pra aprender Vou esquecer Você Eu sou Que caral é esse? Só de bola, só de bola Eu acho que vocês tenham gostado Obrigado, Pérez, pela força lá Obrigado Obrigado Obrigado